Olha só o papelzinho jogado na rua. E este outro? É a lembrança de que alguém consumiu um bombom de chocolate. A garrafinha abandonada na grama pode, em poucos dias, virar criadouro do mosquito da dengue. Agora o cigarro que o jovem apaga na árvore. Será que só não foi para o chão por causa da vigilância da nossa câmera? Ah, e o panfleto colocado no parabrisas do carro. Daqui a pouco vai para o chão. Está a centímetros de virar problema. Será que é só mais um? Este vídeo que circula na internet mostra que o perigo começa assim mesmo. Pequeno. Pequenas atitudes. O cidadão recebe um panfleto. Pode ser até útil, informativo, mas o papel é jogado na rua. O problema vai crescendo. Cresce rápido. Pode ficar fora do controle. E ameaçar todo mundo. Então, a hora é de refletir. Veja este cidadão na Praça Tubalvilela, centro de Berlândia. Tomou o cafezinho. E para onde vai o copo plástico que ele usou e está segurando, hein? Este porteiro também toma o cafezinho na rua e diz que não tem dúvidas sobre o que fazer. O copo tem que pôr no lixo, né? Se a gente não cuidar do nosso ambiente, que a gente tem que pensar no nosso próximo, né? E assim por diante. Em dias de evento público, com panfletagem, dá para perceber a falta de educação de muitas pessoas que recebem os materiais. Panfletos deixados nos bancos. Jogados no chão. Este rapaz aí decide pegar a papelada que virou lixo. Não foi você que jogou este panfleto no chão? Não, foi ela. Mas por que você pegou? Porque não é certo deixar no chão. Você acha que se puder ajudar também? É, o certo é jogar no lixo, né? O certo não era jogar aqui. Para que entregar panfletinho assim? Quando você chegou, já está? Sim. Os panfletos já estavam aqui em cima do banco. Só que eu não li. Quer dizer, tem pessoas que recebem ou pessoas que entregam também não se preocupam com o destino. Também não. O certo é jogar no lixo ou então não entregar. O curioso é que muito do lixo no chão fica perto de lixeiras. Elas estão por toda parte na área central. Diz aí, será que custa muito mudar de atitude? O pessoal da limpeza urbana agradeceria. A Delcina, por exemplo, é varredora há seis anos. Ela conta que neste fim de ano a sujeira está maior. Até o número de profissionais da limpeza na área central teve que aumentar. Aí nós trabalhamos duas aqui e um carrinheiro. Aí agora aumentou mais uma para conservar ela sempre limpa. É duas turmas trabalhando, de manhã e à tarde. Mesmo assim ela suja. Teve que reforçar aqui por causa da sujeira? É por causa da sujeira. Tem várias caixinhas, mas o pessoal não respeita, joga no chão. O companheiro de trabalho da Delcina também encara uma dura jornada diária de trabalho para deixar a cidade limpinha. Ele sabe muito bem o peso da falta de educação de muitas pessoas. Todo dia vai um carrinho desse. Ontem foi dois carrinhos desse. Dois carrinhos num dia só? É. Todos os dias o mesmo tipo de lixo? O mesmo tipo de lixo. O pessoal está precisando ter mais consciência na opinião de si? Precisa. Precisa ter mais consciência. Uma coisa é certa. Já está até fora de moda pensar que a destinação correta do lixo produzido nas cidades é responsabilidade apenas do poder público, das autoridades. É preciso desenvolver novos hábitos, uma nova consciência. O lixo que eu e você produzimos é nossa responsabilidade também.